As torneiras continuam sem nenhuma gota d'água na parte alta de Maceió. Na casa da dona Loriane, na cidade universitária, baldes e bacias estão espalhados pelo imóvel na expectativa da água. Os banheiros são lavados com água suja. E sabe qual foi o pedido de Natal dos netos da dona Loriane? Que volte água antes do Natal, para eles poderem comemorar juntos. Porque Natal sem água não é Natal feliz, né? Leandro Santiago contou essa história para a gente. Rua Alfredo Cavalcantes, da cidade universitária, onde acontece um clássico de Maceió. Estou falando de CSA e CRB, não. Não tem nada a ver com futebol isso, não. Clássico de Maceió, no caso, falta de água aqui não é exceção, como todos os arredores aqui do bairro. Aqui é a casa da dona Loriane. Vamos entrar aqui um pouquinho para ver como é a situação. O marido da dona Loriane está aqui. Obrigado. Vamos entrando aqui. Já tem uma surpresa logo de cara. Tem bacia, tem balde, tem de tudo aqui um pouquinho. Isso aqui é o reservatório, a caixa d'água. Não era para ser, mas é aqui no caso, onde a gente tem que estocar água. Aqui no caso, ou melhor, a dona Loriane tem que estocar. E como é que fica essa situação, dona Loriane? Assim, sem água, né? Prato sujo, tem que fazer comida sem ter água. Se quiser, tem que comprar. Dinheiro está escasso, vocês sabem disso. Estamos em crise, né? E nós estamos aí. Uma idosa com 62 anos, com outro idoso ali. E essa água dura quanto tempo? Ah, pouco tempo. Um dia, um dia e meio. Economizando, tomando banho economicamente. Inclusive, estamos precisando de água. Hoje, ontem não passou o caminhão. Hoje também não passou. Ainda não passou. Estamos esperando. No dia que eu coloquei, que fiz o vídeo, que botei água, não deu para encher. A mangueira deles é curta. Não deu para encher todas as caixas. Só enchi uma. Você está vendo essa água aqui? Vamos lá que a dona Loriane vem aqui do meu lado. Dona Loriane, explica o que é essa água aqui. Esta água é a água que eu lavo roupa, eu não desprezo. Em vez dela ir para a rua, eu aproveito, reaproveito ela, boto aqui, olha, isso aqui. Isso aqui para eu lavar os banheiros. Entendeu? Porque senão ninguém vai aguentar, né? Entendeu? Então tem esse balde com água suja, que é para os banheiros, para limpar também aqui. Você vê que está limpinho, que o Vitor faz a necessidade dele e eu tenho que limpar. Certo? Essa água é para fazer essas coisas. O Vitor, no caso, o que ela falou é esse. O Vitor é o meu. Esse baixinho. Meu filho mais novo. Olha aí que bacana o Vitor. Agora, a dona Loriane tinha falado de caixa d'água, no caso, pessoal escalar, tudo mais. A caixa d'água está ali, olha. Está ali? Três caixas d'água ali. Três mil litros. E aí? A senhora não tinha pedido para o pessoal da BRK encher ali? Encher, exatamente. Eles disseram que não podia, que não tinha autorização para botar, só botar a água naqueles baldes lá. E aí, nos casos, essa água é um paliativo? Exatamente. É uma coisa que eu inventei para não ficar com a casa suja, né? Não dá para muita coisa. Não dá para muita coisa. Mas, em meio a tudo isso, a decoração de Natal da dona Loriane já está pronta. Tem Papai Noel, tem decoração especial, tudo prontinho para receber a família e tudo mais. Ou não tem como. Como é que fica o Natal sem água? Não pode ter, não posso receber ninguém. Inclusive, meus netos querem vir para cá, estão morrendo de saudade, mas não posso ter criança sem ter água em casa. Fica difícil, né? Natal triste? Natal triste. Se pedir para o Papai Noel, para fazer uma carta para o Papai Noel, quem sabe não vem água. Será que não dá? Meus netos já fizeram a carta para o Papai Noel para eles virem para cá da vovó. Vamos ver se vão ser atendidos. Mas aí, precisa de água. Então, dois meses já, sem uma gota, uma gota d'água aí caindo. Feliz Natal para todo mundo. Na cidade universitária, Leandro Santiago. A gente espera, sim, que essa família tenha um Feliz Natal, que a água chegue, né? Naquela noite de Natal, ela possa cozinhar a dona Loriane com água para toda a família. Vai ser uma noite muito feliz. Só precisa que a BRK forneça, né? O serviço já são dois meses, está difícil lá para o pessoal. Em nota, a BRK informou que a cidade universitária é um dos bairros afetados pela paralisação do sistema aviação, que passa por uma obra de grande porte após o rompimento de uma adutora. O bairro está incluído na escala de atendimento emergencial, que foi montada pela concessionária para o abastecimento com caminhões pipa. Assim, vai ser programado um veículo para atender todos os moradores da rua Alfredo Cavalcante. Ficou, então, aí o recado. Vão mandar um caminhão para melhorar a situação de vocês aí, né? E aí E aí